Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar de um personagem que foi manchete nos últimos dias Interesse de outros clubes Foi essencial na primeira vitória na estreia da Libertadores Enfim, é um cara que vem se destacando Muito pelas saídas no setor ofensivo, no setor que ele joga Acabaram transformando o Nicão, o menino Maicon Em um protagonista natural do Atlético Mas a gente está aqui para discutir se esse time é o Atlético do Nicão Porque a gente sabe que é o Nicão do Atlético É um cara super identificado com o clube Um cara que virou ídolo do clube e já passou por muita coisa Conquistas, momentos não tão legais Já falaram que ele ia sair, já falaram que ele tinha vontade de sair Mas é a realidade que ele continua até agora E sempre honrou a camisa do clube, sempre jogou bem Sempre fez muito bem o seu papel em campo Tanto que é super querido pela torcida Fui na Arena da Baixada contra o Peral E deu para perceber a quantidade de camisas O número do Nicão que tinham na torcida do Atlético Então eu só acho que é um grande medidor É um cara que é muito presente Representa muito a torcida do Atlético Antes de qualquer coisa, peço para que se inscrevam no canal Quem ainda não se inscreveu, deixem like, dislike, comentem Siga o pessoal da Safe Protect Se você estiver precisando de uma corretoria de seguros É eles mesmos que vão poder te ajudar a fazer seguros do seu carro, da sua casa Enfim, do que você estiver precisando Sigam lá e peça orçamento Agora que já passou o merchan, a gente volta a falar sobre o Nicão Enfim, o Nicão é um jogador muito importante O Nicão acabava sendo deixado um pouquinho de lado Principalmente pela grande mídia Principalmente para as pessoas de fora que acompanham o Atlético Por Bruno Guimarães, por Rony, por Marco Ruber E essa galera saiu Hoje, o Atlético refez seu sistema ofensivo Chegou o Carlos Eduardo O Bisoli veio se consolidando E quem ficou foi o Nicão Teve uma discussão hoje na SPN De times que ficaram marcados por um jogador Por exemplo, Santos de Pelé Botafogo de Garrincha Não estou comparando o nível de jogadores Mas será que esse 2020 pode ficar marcado Por ser o Atlético do Nicão em 2020? O Nicão, como eu falei, já passou por muita coisa no Atlético Já foi importante em muitos momentos do clube Por exemplo, o gol da semifinal da Copa do Brasil Ali no momento de reviravolta O momento que o Atlético precisava conquistar a virada contra o Grêmio Mas, enfim, ele passou por dois títulos muito importantes A Leven Cup, passou por títulos fararaenses E a impressão que fica é que o Nicão Pelo seu comportamento Por ser um cara mais discreto Acaba sendo deixado de lado Mas acho que o papel de protagonista dele Vai passar muito por ser um remanescente A gente vê O Carlos Eduardo ainda precisando se consolidar Você vê um Bisoli precisando se consolidar Apesar do bom início de ano dos dois Agora o companheiro já está aqui no Cão Vê um Pedrinho pedindo passagem Vê um Jajá pedindo passagem Mas todos ainda precisam mostrar que merecem ser titulares Todos ainda precisam se comprovar vestindo a camisa do Atlético O Nicão não tem mais isso O Nicão, como eu falei, é ídolo da torcida O Nicão é um cara que se você escalar o Atlético Independente da formação, independente do ataque Algumas carinhas vão ficar ali Por exemplo, o Santos, o Thiago Heleno Acho que o Bambu já conquistou esse espaço Na lateral esquerda existe uma dúvida A Marcela Ziveta, Adriano, enfim Wellington, Cittadini e o Nicão Acho que essa é uma base O resto vai acabar girando muito ao longo da temporada Jogadas vão entrar, vão sair, vão se consolidar Não vão se consolidar Mas o Nicão certamente é um cara que é titular do clube E agora acho que muito vai interferir nele Para virar esse protagonista Para virar o dono do time Primeiro de tudo, a permanência Falam de interesse de clubes da Arábia Clubes brasileiros Se já se falou de Corinthians e Grêmio Se ele vai querer ficar Se ele vai querer marcar mais ainda o nome na história do Atlético Beleza, é o primeiro ponto Para ele assumir o protagonismo desse time Para ele assumir o protagonismo desse ciclo E para ele virar, talvez, o grande jogador da história do Atlético Em questão de, não de qualidade técnica Mas em relação com o clube A partir do momento que ele aceita ficar Ele vai entender Que ele é o cara experiente no meio de uma garotada E o comportamento dele no primeiro jogo da Libertadores Mostrou isso poucas vezes Eu lembro do Nicão pedindo tanto jogo Indo para cima Sendo um cara que entende A importância dele para o clube A jogada de um contra um Que ele fez no gol do Bisoli Era a responsabilidade do ponto esquerdo Porque eu sempre falo que o ponto da direita é mais construtivo Reveza entre o Nicão e o Marquinhos E o ponto esquerdo, que era o Rony Hoje o Carlos Eduardo é mais incisivo Mas o Nicão falou Cara, eu preciso chamar a responsabilidade O jogo apertado O jogo contra a adversidade é difícil Foi lá, driblou E me deu uma bela assistência para o golaço do Bisoli E em outros momentos também Era o Nicão que puxava a marcação Era o Nicão que segurava a bola E esperava o time chegar Era um cara muito forte Muito forte Protege a bola melhor que muitos atacantes Tem um chute muito forte Então o Nicão é um jogador de qualidade Não vai ser uma surpresa Ele assumir um papel tão importante no Atlético Agora, acho que a questão não é qualidade técnica É mais comportamento Ele precisa chamar mais o jogo Como fez nessa primeira partida Ele precisa entender o papel de protagonismo dele Isso passa muito pelo Dorival também Fazer com que ele se destaque No meio de um time Que tem muitas qualidades individuais Mas ainda precisa de uma consolidação Isso é um fato E a partir disso O Atlético de 2020 pode ficar marcado Por ser o Atlético da Garotada Ascensão de Bisoli Pedrinho, Joajave, Tinho Enfim, Cristian Pode ser marcado por um Atlético De uma queda de rendimento muito grande E pode ser marcado também Por ser o Atlético do Nicão Eu acho que tem todas essas condições físicas Se estão repassando o vídeo Fazendo aquele breve resumo Não acho que seja uma questão de qualidade técnica Isso todo mundo sabe que o Nicão tem Não acho que seja uma questão de relação com a torcida Isso está mais que comprovado O Nicão é ídolo do Atlético E pode se tornar muito mais Caso decida permanecer Os jogadores que ficam no clube Acabam tendo mais crédito ainda Falam, por exemplo, do que está acontecendo no Cruzeiro O Fábio resolveu ficar O Léo resolveu ficar E meio que vários outros optaram pela saída Então dois critérios Já separam um lugar muito especial No coração do torcedor atleticano para o Nicão Agora falta comportamento Agora falta chamar na responsabilidade Como ele nunca chamou E como ele nunca precisou chamar É a hora do Nicão Ser o craque desse time Ele tem toda a condição disso Deixem nos comentários o que vocês acham Se vocês acham que não é o Nicão Esse jogador que precisa ter essa disponibilidade É outro jogador Se você acha que esse Atlético vai ser um Atlético mais coletivo do que individual Eu acho que tem até peças Para um desempenho coletivo muito legal Mas nesse momento de consolidar muitos jogadores O Nicão precisa chamar essa responsabilidade E vai ser muito útil para esses jogadores que estão surgindo Estão subindo Ter essa responsabilidade dividida com o cara Porque não vai ser o Pedrinho que vai ser vaiado num jogo complicado Ele pode tocar a bola para o Nicão Num dia que ele não estiver muito bom Eu falo isso de já já De bisólio E um dia que nada estiver dando certo O Nicão precisa ter confiança Para arriscar chutes de longe Chuta muito bem Para driblar como ele fez contra o Perot Enfim Todo respaldo Ao menino Maicon Para mostrar O futebol que ele tem O futebol que ele sabe Que tem Que a gente sabe que ele tem Agora precisa ser mais evidente Que nas últimas temporadas Beleza rapaziada? Deixo a opinião de vocês Sempre muito importante Leio todos os comentários Podem ter certeza disso Como eu sempre falo Tamo junto É nóis